Música O vereador Rodson Lima Bob falou sobre a entrega das escrituras e titularização de casas dos conjuntos habitacionais Tancredo Neves I e II na região do Parque Três Marias. A cerimônia foi realizada pela Prefeitura no dia 2. São pessoas moradoras lá do bairro, na sua grande maioria vizinhos que me viu crescer, pessoas que quando eu trabalhava lá no supermercado Sara, convivia comigo no dia a dia. E a política, quando é feita com a intenção de defender a população, o resultado é esse. E hoje, graças a Deus, os moradores lá do Parque Três Marias, principalmente da parte baixa, ali próximo do Terra Nova, pode bater no peito e falar assim, olha, essa residência pertence à minha família. Essa residência vai ficar de herança para os meus netos, para os meus bisnetos. E agora sim eu tenho a certeza de colocar minha cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, que eu não corro o risco de perder essa casa.